Em nome do Regional Sul 3 da CNBB, isto é, o Rio Grande do Sul, nós queremos agradecer muito a todo o Brasil a grande colaboração e tem dado para as vítimas das grandes chuvas que atingiram com enchentes e inundações a catástrofe. Nós dizemos já uma emergência climática que atingiu o Rio Grande do Sul neste ano de 2024. Agradecemos as doações, as orações, o apoio. Não tem sido fácil, mas a solidariedade e a empatia do nosso querido povo brasileiro mostrou ao povo gaúcho esta unidade profunda que temos, esta irmandade que formamos. Quero recordar que neste momento os recursos que foram dados estão sendo destinados através dos bispos num projeto de grande integração para reconstruir a vida de tantas pessoas. Especialmente estamos cuidando das situações onde as pessoas têm que comprar o mínimo para viver. Muita gente perdeu tudo. Então estamos adquirindo alguns móveis elétricos domésticos para que a vida possa continuar. também estamos ajudando as comunidades, as igrejas, estamos fazendo de tudo para que quando vier desafios maiores nós possamos ter pelo menos a estrutura já refeita. Desafios maiores é permanecer no Rio Grande do Sul, renovar a economia da região, a saúde mental de quem viu e participou de momentos tão duros. Então é um grande desafio todas essas variações que se apresentam. Mas uma coisa é certa. Nós estamos juntos e muito obrigado. Continuemos unidos. O tempo melhorou, agora está muito frio nesses dias, mas os problemas, as preocupações continuam. Estamos juntos e contamos com vocês que rezem por nós. O Rio Grande do Sul vai se reerguendo aos poucos e queremos cada vez mais sermos solidários com todos porque foram muito solidários conosco. Deus abençoe todos aqueles que participaram dessa grande campanha. É tempo de cuidar. É tempo de cuidar.